Olá, tudo bem? Eu sou Daniela Siqueira, analista de mercado da G-Mural e hoje quero convidar você a participar do 17º curso de comercialização de soja e milho que a G-Mural promove na última semana de maio. E nessa versão de 2021, o curso será em ambiente 100% online. Por isso, eu já vou compartilhar a minha tela com vocês para explicar como o curso vai funcionar. A plataforma onde o curso será disponibilizado é a Hotmart. Não conhece ainda? Então acesse o link que aparece aí na sua tela e você já vai encontrar nele algumas informações sobre o curso, entre elas um vídeo feito pelo nosso analista Fernando Murat, convidando você a participar dessa versão de 2021. Parte do conteúdo do curso a G-Mural será pré-gravada e estará disponível online na plataforma Hotmart a partir do dia 24 de maio. São cerca de 30 vídeos curtos, dinâmicos e direto ao ponto, apresentados pelos analistas da G-Mural e capitaneados pelo nosso analista-chefe, Fernando Murat. Esses vídeos têm um super conteúdo e preparam você para os encontros ao vivo que teremos ao longo da última semana de maio, em dias e horários que informaremos em breve e que também ficarão gravados caso você não consiga participar de todos eles. Mas se eu fosse você, eu não perderia esses encontros ao vivo por nada, porque eles terão bate-papo, perguntas e respostas e exercícios com os nossos analistas, sempre mostrando o jeito diferente de ver o mercado da G-Mural aplicados na prática, no dia a dia da sua comercialização. E qual é o conteúdo do curso a G-Mural nesta versão 2021? O curso será dividido em seis blocos temáticos. O primeiro deles é o jeito diferente de ver o mercado da G-Mural. O segundo é oferta e demanda de soja neste resto de temporada 2021 e no ciclo 21-22, com foco na nova safra dos Estados Unidos e na demanda chinesa, que está meio lenta depois de todo o fôlego mostrado nos últimos meses, quando a China comprou muita soja dos Estados Unidos e também no Brasil. O nosso terceiro bloco é a financiarização do mercado, uma marca registrada da G-Mural que explica como o fluxo de dinheiro de investidores que muitas vezes nem sabem direito o que é agricultura, mexe com os preços da soja do milho na Bolsa de Chicago, aqui no Brasil e também com o nosso campo. Continuando aqui com os nossos blocos temáticos do curso da G-Mural, nós temos o nosso quarto bloco, que é oferta e demanda de milho, num ano de quebra da safra no Brasil, de estoques apertados nos Estados Unidos e ascensão da China ao posto de maior importador mundial. Sem esquecer de falar também, claro, da Argentina e da Ucrânia, que são grandes exportadores de milho e são concorrentes do Brasil no mercado internacional. Nós também teremos um bloco inteiro dedicado à análise técnica, com diversas ferramentas para você usar na prática, no dia a dia, em plataformas gratuitas e o melhor. A gente vai ensinar você durante o curso a usar essas plataformas. E temos também, por fim, os indicadores da G-Mural, uma ferramenta essencial para auxiliar a sua estratégia e a sua tomada de decisão na hora de vender ou comprar soja e milho. Mas vocês sabem o que é mais legal nessa versão 2021 do curso da G-Mural? É que tem mais em junho e julho. Além de todo esse conteúdo dos blocos ao vivo da última semana de maio, quem participa do curso de comercialização da G-Mural ainda vai ter acesso a encontros extras, com conteúdo gravado e interação ao vivo com os nossos analistas nos meses de junho e julho. Nesses encontros extras, nós vamos falar tanto de fundamentos, com atualizações sobre a safrinha brasileira, sobre o nosso ritmo de comercialização de soja e milho aqui no Brasil, sobre o desenvolvimento da safra 21-22 nos Estados Unidos, entre outros temas fundamentais, como também vamos falar de aspectos técnicos e financeiros que estejam mexendo com os preços em Chicago e o câmbio aqui no Brasil. Se você ainda tem dúvidas sobre o curso de comercialização da G-Mural, liga para a gente ou manda uma mensagem de WhatsApp, número 419-9163-9478. Ou se você já quer fazer a sua inscrição, entra aí no link que aparece na sua tela, faça a inscrição e a gente espera vocês em maio. E eu fico esperando vocês para participarem do curso na última semana de maio, tanto nos blocos pré-gravados como nos blocos ao vivo. Faça sua inscrição, até lá e participe do 17º curso de comercialização de soja e milho da G-Mural.